Vem pro cabaré, vem pro cabaré Por que, 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 no cabaré Ah, vai ter que descer, vou me segurar Senta devagar pra não se machucar Ah, não é só por você, a luz do ar E as estrelas acompanham a se amar Casa e caputaria, não abandono nunca Adora ver noitada, vivência maluja Faltou comida em casa, eu procuro no baile do Cicado Doze Baile do Cicado Doze litro transparente, doze mil pra gastar todos Baile do Cicado Doze litro transparente, doze mil pra gueire 자주 그런 sombra Primeiro